convidemos os nossos anjos da guarda e todos os anjos a rezarem conosco e com eles adoremos o Deus três vezes santo santo, santo, santo o Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclame a vossa glória Osana nas alturas bendito que vem a nome do Senhor Osana nas alturas Contemplemos a Via Lúcis preparatória para o Pentecostes ela intitula-se O Pai vos dará outro Consolador Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A ascensão de Jesus foi a sua última ocasião em que se apresentou visivelmente como Redentor onde a sua pessoa estava no primeiro plano foi o seu adeus àqueles que deixou aqui na terra e quando chegou ao céu depôs nas mãos do Divino Espírito Santo todo o poder de dirigir a história e a humanidade preparando-a para a sua segunda vinda Diz-nos Santo Irineu que na sua ascensão corporal abriram-se para Cristo as portas do céu Tal realidade vemos ilustrada no Salmo 23 que vamos rezar como preparação desta Via Lúcis Do Senhor é a terra e o que nela existe o mundo e quantos nele habitam Ele fundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes o coração puro que não invocou o seu nome em vão nem jurou falso Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus seu Salvador Esta é a geração dos que o procuram que procuram a face de Deus de Jacob Levantai ó portas os vossos os vossos umbrais Alteai-vos pórticos antigos e entrará o rei da glória Quem é esse rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso nas batalhas Levantai ó portas os vossos umbrais Alteai-vos pórticos antigos e entrará o rei da glória Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos É ele o rei da glória Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Primeira estação Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Disse Jesus aos seus discípulos Se me amardes guardareis os meus mandamentos E eu rogorei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para estar convosco para sempre O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem conhece mas que vós conheceis porque habita convosco e está em vós Esta promessa o Senhor Jesus já cumpriu quando subiu ao céu Quem poderá imaginar este diálogo dentro do seio da Santíssima Trindade O Filho entregou ao Pai a sua missão redentora consumada e pediu-lhe para que enviasse a terceira pessoa divina para que no seu lugar pudesse consolar os corações dos discípulos desolados pela sua partida Mais do que para ser compreendido este acontecimento do céu é para ser adorado glorificado e agradecido Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Divino Espírito Santo descei sobre nós e aumentai a nossa fé Maria esposa do Espírito Santo rugai por nós amém Segunda estação O Espírito é o Senhor que dá a vida Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra A Sagrada Escritura começa assim No princípio Deus criou os céus e a terra A terra era informe e vazia As trevas cobriam o abijo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas Na obra da criação o Espírito manifestou-se como Senhor que dá a vida com o Pai e o Filho Na plenitude dos tempos no início da nova criação o Divino Espírito infundiu a vida única do Deus homem na pura forma terrena no seio de Maria conforme a palavra do Anjo O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra Por isso mesmo é que o Santo que vai nascer há de chamar-se Filho de Deus O Espírito desposou esta virgem e jamais a reputiou pois sempre Maria foi-lhe fabelíssima a todas as suas inspirações Foi ele quem cuidou do seu filho e o guiou pelo caminho destinado pelo Pai o caminho da humildade e da pequenez ao ponto de passar simplesmente pelo Filho do Carpino obrigado obrigado Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Divino Espírito Santo Descei sobre nós e aumentai a nossa fé Maria, esposa do Espírito Santo Rugai por nós Terceira estação Foi ele que falou pelos profetas Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Está escrito no livro do profeta Isaías Aproximai-vos de mim e eu vi isto Desde o princípio nunca falei aos escondidos No tempo em que as coisas se faziam Estava ali E agora o Senhor Deus me envia com o Seu Espírito Eis o que diz o Senhor Teu Redentudo O Santo de Israel Eu sou o Senhor Teu Deus Que te dá lições salutares Que te conduz pelo caminho que deves seguir Já no Antigo Testamento Temos vós testemunhos escritos com o Espírito Santo Naquele tempo falava pelos profetas Que o Senhor Deus enviou ao Sepúlho Na plenitude dos campos O Espírito Santo Tomou posse da humanidade Do Filho de Deus E o conduzi Diz-nos testemunhos os Evangelhos O Espírito conduzi Jesus ao deserto Afim de ser tentado pelo demônio Nos exorcismos que fez Se é pelo Espírito de Deus Que é o Espírito dos demônios Quer dizer que chegou até vós o reino de Deus E Jesus ao profeta do Pai Por excelência Conforme for anunciado Jesus acasteu-se de livre Muitos seguiram-no E ele a todos curou Recomandando-lhes Que não o dessem a conhecer Assim que imprimir-se-ia O que for anunciado Pelo profeta Isaías Aqui está o meu sérgio Que escolhi O meu amado Em que pus tudo O meu elevo Derramarei sobre ele O meu espírito E ele anunciará A verdadeira fé Aos nações Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Divino Espírito Santo Descei sobre nós E aumentai a nossa fé Maria Esposa do Espírito Santo Rugai por nós Quarta estação Ele receberá Do que é meu Para vo-lo Anunciar Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai Senhor O vosso espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra No futuro tempo Da igreja Que será inaugurado No dia de Pentecostes O mesmo espírito Falará pela boca Dos novos profetas Isto será o cumprimento Doutra promessa Que o Senhor Jesus Fez aos teus discípulos Ainda tenho muitas coisas Para vos dizer Mas não as podeis suportar agora Quando vier o Espírito Quando vier o Espírito de verdade Ele guiar-vos-á Para a verdade total Porque não falará De si mesmo Mas dirá tudo O que tiver ouvido E anunciar-vos-á O que há de vir Ele glorificar-me-á Porque há de receber Do que é meu Para o Espírito Santo Para vou-lo anunciar Jesus ao transferir A sua missão Para o Espírito Santo Entregulha igualmente Todas as suas parábolas Discursos Discursos E ensinamentos Todo o alcance Da sua palavra Só o Espírito Santo É que nos poderá Conduzir para a verdade total Este novo mistério Profético Iluminando Pelo Espírito Pelo Espírito de verdade Jesus o anunciou Veladamente Numa das suas parábolas Todo o escriba Instruído Acerca do reino Dos céus É semelhante A um pai De família Que tira A coisas novas E velhas Do seu tesouro Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Divino Espírito Santo Descei sobre nós E aumentai a nossa fé Maria Esposa do Espírito Santo Rugai por nós Quinta estação Ele glorificar-me-á Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Jesus tomou o pão E depois de dar graças Partiu-o E deu-lhe Dizendo Isto é o meu corpo Que vai ser dado Por vós Fazer isto Em minha memória Como poderemos Fazer isto Em sua memória Como poderemos Nós transformar O pão No corpo De Jesus E torná-lo Realmente presente No meio de nós Responde-nos A igreja Com a própria oração Que o celebrante Faz De mãos Estendidas Sobre as oblatas Antes da consagração Santificai estes dons Derramando sobre eles O vosso Espírito De modo que se convertam Para nós No corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Juntamente com a palavra Igualmente foi entregue O Divino Espírito Santo Todos os méritos Da vida Paixão E glorificação Do Filho de Deus Sobre a terra E todas as graças Provenientes Da sua obra Redentora Todo este poder De santificar Ou seja De tirar o pecado Do mundo Que nos é transmitido Pelos sacramentos Que o Senhor Instituiu Enquanto estava Neste mundo Tudo foi entregue Ao Divino Consolador Por isso Jesus Cristo Será glorificado Pela ação Do Espírito Santo Presente Na sua igreja Ele Glorificar-me-á Porque há de receber Do que é meu Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Divino Espírito Santo Descei sobre nós E aumentai a nossa fé Maria Esposa do Espírito Santo Rugai por nós Sexta estação Ele não falará De si mesmo Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Disse Jesus Quando vier o Espírito Da verdade Ele guiar-vos-á Para a verdade Total Porque não falará De si mesmo Mas dirá tudo O que tiver ouvido E anunciar-vos-á O que há de vir Na sua manifestação Aos homens O Divino Espírito Santo Esconde-se Por detrás De um grande mistério Ele nunca falará De si mesmo Ele renuncia Até termos Uma imagem precisa Dele Mesmo Como temos Do pai E do filho Ele esconde-se E revela-se Unicamente Através Da sua ação Ou de comparações Tiradas Da criação Como aquela Que Jesus Disse No último dia O mais Solene Da festa Se alguém Tem sede Vem a mim E beba Do seio Daquele Que acredita Em mim Correrão Rios De água Viva Como diz A Escritura Jesus Falava Do Espírito Que deviam Receber Os que nele Acreditassem Pois o Espírito Ainda não Viera Por Jesus Não ter sido Ainda Glorificado Apesar Do Espírito Santo Ser a Terceira Pessoa Da Santíssima Trindade Omnipotente Como o pai E o filho A sua ação Fica Dependente Desta Sua Pergunta A cada um De nós Se quiseres Ouvir-me Ensinar-te-ei Todas as Coisas Amém Glória Ó Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém Divino Espírito Santo Descei Sobre Nós E aumentai A nossa Fé Maria Esposa Do Espírito Santo Rugai Por Nós Sétima Estação O Renascimento No Espírito Vim de Espírito Santo Enchei os Corações Dos Vossos Fieis E acendei Neles O fogo Do Vosso Amor Enviai Senhor O Vosso Espírito E tudo Será Criado E renovareis A face Da Terra Disse Jesus A Nicodem Em verdade Em verdade Te digo Quem não nascer Da água E do Espírito Não pode entrar No reino De Deus O que nasceu Da carne É carne E o que nasceu Do Espírito É Espírito Não te admires Por eu te haver Dito Tendes De nascer De novo O vento Sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes De onde vem Nem para onde vai Assim é Todo aquele Que nasceu Do Espírito Esta será Uma das missões Do Espírito A todos Aqueles Que se abrem A Jesus Cristo O Filho De Deus Através Da fé Ele transforma-os Através Do batismo Em outros Cristos Isto é Em outros Ungidos Da mesma forma Que o Espírito Desceu E permaneceu Sobre a humanidade Do Senhor E derramou Sobre ela Os seus sete dons E o enviou A anunciar A boa nova Aos pobres E proclamar Um ano de graça Da parte do Senhor Igualmente o faz Com todos aqueles Que são Constituídos Membros Da sua igreja É isto Que São Paulo Anuncia Aos romanos Na verdade Todos aqueles Que são Vindos Pelo Espírito De Deus São filhos De Deus Vós Não recebeste Um espírito De escravidão Para cair De novo No temor Recebeste Pelo contrário Um espírito De adopção Pelo qual Chamamos Abba O próprio Espírito Atesta Em união Com o nosso Espírito Que somos Filhos De Deus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Divino Espírito Santo Descei Sobre nós E aumentai A nossa fé Maria Esposa Do Espírito Santo Rugai Por nós Amém Amém Oitava Oitava Estação Não Entristiçamos O Espírito Santo Que habita Em nós Vinde Espírito Santo Enchei Os corações Dos vossos Fieis E acendem Neles O fogo Do vosso Amor Enviai Senhor O vosso Espírito E todo Será Criado E renovareis A face Da terra O fogo Do Espírito Divino Entrar em nós E sermos Seis templos Não significa Que a sua presença Esteja garantida Para santo Pois abusando Da nossa liberdade Podemos Entristecê-lo Com o nosso Procedimento Conforme São Paulo Nos adverte Nenhuma palavra Má Saia Da vossa Boca Mas só É que seja Boa Para edificar Quando for Preciso A fim De beneficiar Aqueles que O Não Entresteçais O Espírito Santo De Deus Com o qual Foste selados Para o dia Da salvação Ainda mais Não só Podemos Entristecê-lo Como Podemos Expulsá-lo Da nossa Ordem Conforme Nos Admoestra O mesmo Apóstolo Não Apagueis O Espírito De Deus Em vós Como É fácil Perdermos No caminho Glória Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém Divino Espírito Santo Descei Sobre Nós E aumentai A nossa Fé Maria Esposa Do Espírito Santo Rulgai Por Nós Nona Estação Está Vigilante Na sua Presença Escuta A sua Voz Vem Espírito Santo Enchei Os Corações Dos Vossos Fieis E Acendei Neles O Fogo Do Vosso Amor Enviai Senhor O Vosso Espírito E Tudo Será Criado E Renovareis A face Da Terra Porque O Espírito Santo É Invisível Porque Não Temos Uma Imagem Precisa Da Sua Pessoa E Ele Age No Silêncio E No Escondimento Facilmente Os Homens Se Fechem A Sua Ação A Sua Voz Inspirações E Ademonstrações Quanto Fácil É Ignorado Negado É Posto De Lado Sem Ver Lugar Para Ele Na Vida Dos Homens Desta Paixão O Espírito Na Alma Também Participa O Santo Anjo Que Se Torna Guarda De Filho De Uma Filha De Deus Apesar Do Senhor Ter Dito Vou Enviar Um Anjo À Tua Frente Para Que Te Proteja No Caminho E Te Conduza Ao Lugar Que Preparei Para Ti Respeita A Sua Presença E Escuta A Sua Voz Não Lhe Desobedeças Porque Fala Em Meu Nome Quem É Que Hoje Acredita Na Presença Do Seu Anjo Da Guarda Ao Seu Lado Quem É Que Ainda Houve A Sua Voz Na Consciência Quem É Que Está Consciente Que A Sua Vida Decorre Na Presença Deste Celeste Guardião Por Isso No Tempo Do Espírito Santo Que É O Tempo Da Igreja De Cristo A Missão Do Anjo Junto Do Homem Está Suba Proteção Da Graça Do Divino Consolador O Homem Só Poderá Compreender O Mundo Angélico E Reconhecer A Presença A Voz E A Mão Do Anjo Na Sua Vida Sub A Luz Dos Sete Dons Do Espírito Da Verdade Que Nos Guia Para A Verdade Total Glória Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, descei sobre nós e aumentai a nossa fé. Maria, esposa do Espírito Santo, rugai por nós. Décima estação, ele anunciar-vos-á o que há de vir. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, enviai, Senhor, o vosso espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ensinámos a sabedoria de Deus em volta e mistério, encoberta que, antes dos séculos, foi destinada por Deus para a nossa glória e que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Mas, como está escrito, são coisas que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus revelou-as por meio do Espírito, o qual tudo penetra até as profundezas de Deus. Tudo aquilo que o Senhor Jesus nos conquistou pela redenção e constitui a nossa herança, o Espírito que penetra nas profundezas dos mistérios divinos, nos vai revelando. Por isso, podemos esperá-lo com confiança. É esta esperança que nos dá asas e ajuda-nos a sobrevoar todas as dificuldades do mundo presente, colocando o nosso olhar na meta que nos aguarda. Alegrai-vos por ser desparticipantes nos sofrimentos de Cristo, para que possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Se sois ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurado sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e aumentai a nossa fé. Maria, esposa do Espírito Santo, rugai por nós. Décima primeira estação. O Espírito, certeza da nossa futura ressurreição da carne. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Se Cristo habita em vós, embora o corpo esteja morto devido ao pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos há de dar igualmente a vida aos vossos corpos mortais Por meio do seu Espírito, que habita em vós. É o Espírito quem guia a humanidade de volta para a casa do Pai E leva à plenitude a vitória, a ressurreição do Filho de Deus Sobre o pecado e todas as suas consequências Será obra sua a ressurreição da carne no último dia, por ocasião da segunda vinda de Cristo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Divino Espírito Santo Descei sobre nós e aumentai a nossa fé Maria, esposa do Espírito Santo Rugai por nós Décima segunda estação Eis que faço novas todas as coisas Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Fique um novo céu e uma nova terra Porque o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido e o mar já não existia Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu E ouvi outra grande voz que saía do trono que dizia Eis aqui a morada de Deus entre os homens Ele enxugará as lágrimas dos seus olhos Não haverá mais morte, nem pranto, nem gritos, nem dor Porque as primeiras coisas passaram Então o que estava sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas Esta realidade será a grande resposta ao pedido Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Este pedido foi feito por todos aqueles que ao longo dos séculos amaram verdadeiramente Que foram realmente puros e sinceros Que adoraram em silêncio e trabalharam guiados pela vontade de Deus São estes que o Divino Espírito Santo alimentou com a riqueza da palavra A graça da cruz salvadora e dos seus frutos que chegaram a nós através dos sacramentos Na igreja brevina, guiada através dos tempos pelo sopro do Espírito Cresce na ânsia pela volta do seu esposo Disto dá testemunho da Escritura no seu último capítulo do livro do Apocalipse O Espírito e a esposa dizem Vem E aquele que o diga Vem Aquele que tem sede Vem Aquele que o deseja receba gratuitamente a água da vida O que dá testemunho destas coisas diz Sim, eu venho em breve Amém Vem, Senhor Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Divino Espírito Santo Descei sobre nós e aumentai a nossa fé Maria, esposa do Espírito Santo Rogai por nós Por fim Rezemos pelas intenções do Santo Padre Para ganharmos as indulgências desta Via Lúcia Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor O qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponce Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu aos infernos Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos Subiu ao céu E está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunicação dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna para sempre Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Dá-lhes Senhor o Eterno descanso Entre o resplendor da luz perpétua Que as almas dos fiéis defuntos Pela misericórdia de Deus Descansem em paz Amém Coroemos esta Via Lúcis Com a oração da sequência do Espírito Santo Vindo ao Santo Espírito Vindo de amor ardente Acendei na terra Vossa luz fulgente Vindo Pai dos pobres Na dor e aflições Vindo encher de gozo Nossos corações Bem Feitor Supremo Em todo momento Habitando em nós Sois o nosso alento Descanso na luta E na paz encanto No calor sois brisa Conforto no pranto Luz de santidade Que no céu ardeis Abrazai as almas Dos vossos fiéis Sem a vossa força E favor clemente Nada há no homem Que seja inocente Lavai nossas manchas A aridez regai Sarai os enfermos E a todos salvai Abrandai durezas Para os caminhantes Animai os tristes Guiai-nos errantes Vossos sete dons Vossos sete dons Concedei a alma Do quem vós confia Virtude na vida Amparo na morte No céu alegria Assim seja O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho O Espírito Santo Amém Agradeçamos aos santos anjos Por nos terem acompanhado E com eles Adoremos o Deus Três vezes santo Santo, santo, santo Santo O Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclama a Vossa glória Hosana nas alturas Bendito que venha Nome do Senhor Hosana nas alturas Vossos 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 Obrigado.